Estamos aqui no nosso quarto dia em Portugal e aí uma das experiências em relação a comportamento. Porque, como assim, deixa eu ir para a parte de cá, no Brasil a gente observa que tem perrengue e parece que as coisas tragam. Aqui também tem perrengue, mas aqui principalmente o meu nível de estresse, aqui ele é pouco, eu vejo perrengue, mas eu não tenho tanto estresse quanto eu sinto aí. Então isso termina deixando as coisas mais leves, termina deixando mais simples. Eu sei que eu tenho que andar muito, que correr muito para conseguir as coisas aqui, mas eu sei que andando e correndo e indo atrás, acho que as coisas eu consigo. Em relação a ir, parece que as coisas não andam. Essa é a diferença aí, eu vinha vindo em dias e dias de estresse e estresse, de tentativas frustradas e não estava conseguindo nada aí. Aqui eu tenho quatro dias, mas já tenho a sensação de que eu tenho seis meses, já conversei com muita gente e o relacionamento é outro. Mas até então, mesmo corrido, mesmo cansativo, quando a gente chega em casa, a gente chega em casa com a sensação de dever cumprido, de que deu o melhor e o outro dia é mais um dia para conseguir as coisas e é isso. Tchau, tchau.